Fala família RDMN, pessoal notícia triste, pessoal chega um inverno e vou dar uma dica aqui para vocês ficarem atentos Estão prestando atenção aqui nessa planta, aí olha só aqui, comida, coisa de lagar Umas fezinhas ali, mais uma no meio aqui Aí eu cadê essa danada, estava nesse lote aqui de mostrante E eu digo, pelo amor de Deus, tenho que achar logo, só sei se não, devasta tudo E olha só aqui onde é que está a danada Camufladinha aqui, chupando até o tutão da planta aqui, da nossa mustang E aqui pessoal, aqui não tem o que fazer, vou tirar ela, vou matar ela, infelizmente, porque eu não vou perder um lote de rosa do deserto E enfim, é aqui o que acontece quando tem um lagar no meio dessa horta Pessoal, e o que é que a gente pode fazer? Eu fico muito, eu vou dar uma dica, eu fico muito preocupado, apesar de ser bonito, quando tem borboletas no meu jardim Confesso que eu fico muito preocupado E aí aqui tem um lote separado de enxerto E eu fico preocupado quando eu vejo borboleta, por quê? Porque a borboleta antes de virar borboleta, ela é basicamente isso daqui Eu acho que ela vai comer um bocado e já quer casular aqui, né? Para virar borboleta, enfim Então pessoal, quando você ver borboleta no seu jardim, é sinal que vem lagartas por aí Quase 100% de certeza Por quê? A borboleta, ela coloca os ovos e vai nascer uma lagartinha A lagartinha vai comer tudo que encontra pela frente E apesar de que essa folha da rosa do deserto ter o gosto amargo, né? Tóxico, vamos falar assim A lagarta não sente isso, por quê? Porque ela come tudo que vem pela frente, essa lagartinha danada Porque ela não tem gosto, né? Ela não sente o paladar, ela não tem palatabilidade, vamos falar assim Com relação ao gosto das folhas, né? Então ela come tudo que estiver pela frente e que for para ela comer Porque ela quer fazer o máximo de energia, né? Guardar o máximo de energia justamente para virar borboleta E aí pessoal, quando vocês vejam borboletas, façam análise minuciosa Porque com certeza essas borboletas botaram o ovo, né? Se for várias, principalmente, que vão virar lagartinhas E que vão fazer isso que fizeram com essa mustang Apesar de que o dano foi pouco, porque eu só vi essa planta Tem outra ali também que eu já vou fazer uma irrigação Deve ser outra lagarta Mas se vocês verem isso, olha só É sinal de lagarta na certa Você vê uma folha comida no meio Essas comidas na ponta E pode procurar que tem uma lagartinha e tem uma coisa É ligeiro para ela devastar um lote de plantas, viu pessoal? E é isso, dica de hoje, bem básica, rápida Cuidado com as lagartas Pegou uma, pode matar Porque não é porque seja bonito ou feio Mas é porque ou você escolhe ou ela ou suas plantas Pessoal, e o que fazer se não achou a lagartinha no meio da sua horta? Vamos falar assim, no meio da sua plantação de RD Olha só o que essa horta fez Pessoal, a lagarta ela é um inseto, né? Então o inseto se combate com inseticida Inseticida, você pode utilizar o... Eu indico o Evidence, né? Que é um inseticida muito bom, sistêmico Eu só uso inseticida sistêmico E utilizo o Evidence Pode utilizar mesmo a barragem Que eu vou falar aqui no canal sobre a barragem Vai ser bem legal o vídeo Já estou preparando Mas se você não achar a lagartinha E se quiser fazer um preventivo Que é indicado até para outras coisas, né? Outros insetos Eu indicaria o Evidence Inseticida Sistema E se você gostou do vídeo, pessoal Curte, compartilha, comenta Nos ajuda a fortalecer o canal E trazer umas dicas para vocês E comenta aqui, pessoal Vocês já sofreram com lagarta? Tem lagarta aí? Na sua horta? Tomara que não Mas aqui está a dica E bora lá